E aí E aí E aí E aí E aí Você tá doido E aí E aí Chapa máxima Mais um pouquinho pega o estopo hein Já vai aí pra botar a bolinha Não te gravar no meu? É isso aí mesmo Ali ó Depois da lombada lá Boa tarde né Boa tarde não Já vai ser boa noite Pera aí Ah filho Calma doido Tem o adesivozinho O adesivozinho que nós botou ali na rabeta Você tá doido Minha cara de preocupado Minha cara de preocupado Minha cara de preocupado O pô É Tá boa né? Tá bom né? Tá bom né? Tá bom né né Fiato? é só rapaziada começando o vídeo novo no canal já chega deixando seu like para fortalecer a gente já se inscreve no canal e chave de voar para o 102 acabei de dar uma apertadinha na corrente está um pouco com o fogo agora né eu não quero saber não é na br em todo canto vai passar voado no radar vai tirar a placa lá minha cara de preocupado o adesivo do cara eu não quero ver o da fé astea não é um lugar Tá capricho aqui dentro da frente Vou lá mais de 100 Chegador Te liga na roda, cara Se essa roda parar no velocidade, eu saio em maçã Olha a limpeza Muita chapa, viu? Do jeito que vocês gostam, viu? Viu? Olha a minha, faltou a gasolina essa doido O algodão duro Endureceu de novo Falta o gasolina essa porra, já, olha Não, deixa quieto Tá limpinha, vê se tu adora Chapa máxima, cuida cuida Acabou-se Caramba, velho Se ela tivesse pedido a reserva antes, eu já tinha visto, né? Imagina, resolveu pedido ainda Mas tudo está faltando, tá vendo? Só preciso, diga-me Tchau 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 Olha a boca, morreu Minha cara de preocupado Acabou-se, cara doce Zero em 100 Zero em cara desligada Não, falta a cara desligada Puxa Selec Vamo no SIAM agora Faltou Espina é bonita Sem embreagem Você tá doido Sem embreagem nela Tá raspando de gato agora Hã? Bota essa aí no bolso Só de quebradinha Eu tô salando ela aqui, ó Tomara que eu não esqueça Tomara que não falte Não, se faltar assim é embaçado Falte não filha, senão tu me derruba Só no mer Falta urso Sem gasolina é embaçado Hipop é ruim, viu Sem gasolina Nem mão no chão que ela não pode mandar Que falta gasolina Ó, faltou Eu tô com medo de faltar e ela Ela prender pro lado Vamos lá, só com a mão Só com a penda Ó Eita, vento forte, tá feio Agora vem, agora vem vento agora Tá confuso Vamos lá Desliga não, desliga não Desliga não Desliga não Ah, véi Faltou O que não falta assim é osso Passar pro suicida Ó E aí E então é não rapaziada já pediu reserva até morguei mas deixa o like no canal fazer um vídeo com essa pop agora ensinando a vocês como empinar nela né a galera pede muito e vocês pedem muito né então ensinar pra vocês um pouco vai vai pão faltou na folha E aí é nós estamos juntos se quer ver que não é só depois 110 pancadão é só aqui tá o vento tá forte o cidadão o vento forte tá feo e aí e e aí 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 e aí